Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse aqui é o canal Top é Rocha, chegando para contar mais uma história. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha com os amigos e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? E a história de hoje é sobre a cantora que infelizmente não está mais entre nós. O nome dela é Paulinha Abelha e Como Nem Amar. Então roda essa história aí! Eu sou natural de Simão Dias, Sergipe. Comecei a cantar profissionalmente em 1992. Lá se vão 30 anos. Eu sou Paulinha Abelha, como não amar? Hoje nós vamos homenagear e contar a história de Paula de Menezes, nascimento Leca Viana. Nasceu no dia 16 de agosto de 1978, em Simão Dias, no estado de Sergipe. Filha de Dona Josefa e Gilson Abelha, na infância ela trabalhava no comércio do pai e chegou a ajudar os seus avós na feirinha. O seu talento musical chegou a ser emprestado para a igreja onde participava do coral. Anos mais tarde, Paulinha passou a se apresentar em serestas e circos. Também chegou a passar por diversas bandas do interior do estado de Sergipe. Sempre amou a Xé, mas acabou encontrando oportunidades no forró. Com muita coragem e determinação, ela perseguiu nos seus sonhos e nunca desistiu do seu maior objetivo, ser uma estrela do forró. Confira agora os detalhes da sua trajetória. Aos 12 anos, começou a se apresentar em trios elétricos pelo interior sergipano. Começou a cantar profissionalmente em 1992. Foi daí que surgiu a ideia de criar um grupo, o Flor de Mel. Por três anos, Paulinha investiu e se dedicou à banda. Mas o projeto não foi pra frente por falta de recursos financeiros. Chegou até a ter seus instrumentos musicais roubados. Gilton Andrade, empresário da banda Calcinha Preta, chegou a ir na casa da Paulinha para convidá-la para integrar os vocais da banda. Mas a princípio, ela recusou a proposta. Com a ajuda do governador da época, conseguiu novos instrumentos e passou a fazer campanha eleitoral para ele com a banda Furacão. Tornou-se Paulinha Abelha e Banda Furacão. Mas com o fim da campanha eleitoral, encontrou dificuldades após o showmício. Logo depois, passou a cantar na panela de barro, ao lado do cantor Daniel Dial. Esse trabalho durou três anos e foi fundamental para que ela adquirisse experiência na música. Já parou pra pensar de onde foi que surgiu o sobrenome artístico Paulinha Abelha? Pois é, surgiu do seu avô. E como seu pai Gilson também é conhecido como Abelha na região onde mora em Sergipe, ela acabou ganhando o nome artístico Paulinha Abelha. Aos 19 anos, ela soube por um amigo compositor que a banda Calcinha Preta estava fazendo seleção para a nova vocalista da banda. Esse amigo chegou a profetizar. Paulinha, a cantora para vingar na Calcinha Preta, é você. E assim, ela tomou a iniciativa em partir com os pais para a sede da Calcinha Preta e começou a trilhar um novo caminho. A sua filiação ao grupo aconteceu em 3 de novembro de 1998. O destaque nacional passou a acontecer através do trabalho desenvolvido com a banda e se tornou uma das principais vozes do grupo. No mesmo ano que chegou a Calcinha Preta, Paulinha participou da gravação do quinto álbum da banda cantando hits Como Eu Vim Pra Te Ver, Só Você Me Faz Feliz e É Seu Amor Que Eu Quero. Com o grupo, a cantora gravou 22 discos e ocupou palcos do Brasil inteiro e até turnês internacionais. Encantou o público com seu carisma único e sua voz inigualável. O primeiro programa de TV foi no Domingão do Faustão, nos anos 2000. O primeiro DVD, ao lado da banda, aconteceu no Parque de Exposições de Salvador, que foi recorde de público. O show levou cerca de 100 mil pessoas para o evento. Destacamos também o segundo DVD. E o terceiro DVD gravado em Recife, em 2008. Apesar de cantar forró, Paulinha já desfilou em escola de samba pelo menos duas vezes. No Carnaval de São Paulo, em 2010 e 2011. São as musas da bateria de Mestre Pateta. No início de 2010, Paulinha saiu da banda Calcinha Preta para participar do grupo GDO do Forró, que tinha sede em Santa Catarina. GDO no Paredão, né? Porque a galera hoje, a moda, são os paredões. Em 2012, a cantora concorreu a uma cadeira para legislar na Câmara Municipal de Aracaju. São Paulinha Abelha, sua candidata vereadora. Sei das dificuldades e os caminhos que nós, artistas sergipanos, temos que percorrer para conseguir... Mas voltando à trajetória musical. Meses mais tarde, em agosto, ela deixou o grupo GDO para dar início a um projeto ao lado do então marido. A dupla Paulinha e Marlos ficou na ativa por um tempo e ela só voltou para o Calcinha Preta em 2014. Olá, galera. Eu sou Paulinha Abelha. Alô, galera. Aqui quem tá falando é o Marlos. Nós estamos de volta à nossa casa. Em março de 2016, a cantora anunciou uma nova saída do grupo, dessa vez para integrar o trio Gigantes do Brasil. Ao lado dos ex-integrantes Silvone Aquino e Daniel Dial. O projeto não durou muito tempo e em dezembro do mesmo ano, Silvânia e Paulinha se lançaram como dupla. E quando você toca em mim, ah, 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 eu fico toda molhada. E logo ela anunciou a volta ao grupo junto com a Silvânia. De lá, até o seu falecimento, ela estava à frente da banda com a Silvânia, o Bel Oliver e o Daniel Dial. A Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos em fevereiro de 2020. E retornava à rotina de shows após meses sem se apresentar por conta da pandemia. 25 anos Dio Sobele, inclusive, vinha sendo cuidado pela filha. Mesmo com a agenda lotada de shows, fazia questão de se dedicar à família e ao seu amado pai. A cantora era casada com o dançarino Clevinho Santos. O casal estava junto desde 2017. Apesar de ser um grande sonho da cantora, eles não tiveram filhos. A artista também foi casada durante 10 anos com Marlos Viana. A separação ocorreu em 2015. Mas o que de fato aconteceu com Paulinha? Antes da internação, os últimos compromissos ao lado do grupo foi a gravação do podcast Podpá. Em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. Que em diversos momentos, a cantora precisou se retirar dos estúdios, devido ao mal-estar. Após retornar da turnê em São Paulo, no dia 11 de fevereiro, ela deu entrada em um hospital de Aracaju com muitas dores. E logo receberíamos uma triste notícia. Infelizmente, no dia 23 de fevereiro de 2022, ela não resistiu e foi a óbito aos 43 anos. O velório da Paulinha foi marcado por muita tristeza e homenagens. Embora a Paulinha Abelha tenha participado de outros projetos, o seu trabalho mais memorável foi como cantora da Calcinha Preta. Por isso, a partir de agora, vamos relembrar as melhores músicas da artista na banda. Você sabia que Paulinha tem uma música em sua homenagem? A canção foi baseada em uma carta de um fã enviada para a banda quando ela se casou com Marlos Viana. No meio de tantos sucessos, Paulinha é uma das músicas que mais marcou a história da cantora Sergipano. A música é uma versão de Dave Ure da Mariah Carey, seguindo uma tendência forte no forró na época de criar versões brasileiras para hits internacionais. Mas a canção que marcou bastante também foi a Baby Doll, lançada em 2004, que inclusive a consagrou como a musa do forró. Vamos continuar nostálgicos? Já na música Manchete dos Jornais, apesar de não ter a sua voz, ela contracena ao lado do ex-vocalista Neto. O mesmo aconteceu em Mágica e No Mundo Pode Acabar, que estão entre as canções mais tocadas da Calcinha Preta. Sonho Lindo, ela arrasa com sua voz inconfundível. Mais uma canção para recordar. Em Ainda Eu Te Amo, ela protagoniza uma cena muito romântica ao lado do Marlos. Já em Forumpa, faz parte daquelas canções mais animadas que não podiam faltar nos shows. Louca Por Ti é considerada um dos hinos da Calcinha Preta. O Brasil perdeu uma grande artista. E o que nos resta é ouvi-la cantar e relembrar o seu talento e alegria. Um mês após a sua morte, a Calcinha Preta lançou uma música inédita na sua voz. Intitulada como Vem Me Amar, a canção é um presente para os fãs, amigos e familiares. Agora, esse hit vai ajudar a eternizar a voz da cantora. Recentemente, a Calcinha Preta publicou o trecho da canção Paulinha, do novo DVD Como Não Amar, gravado no dia 11 de dezembro de 2021, em Belém do Pará. Finalizamos essa homenagem com um vídeo publicado na página oficial do Instagram da banda. Como Não Amar, Paulinha Abelha? Uma alegria contagiante, um brilho infinito, talento único. Nossa Abelhinha do mundo de si para que a Calcinha Preta se tornasse o que é hoje. Ela entregou o que tinha de melhor para a gente. Como homenagem, decidimos agregar o desenho da Abelhinha à marca da Calcinha Preta, como gesto de amizade, reconhecimento e saudade. Paulinha seguirá com a gente. Prometemos levá-la a todos os lugares que ela sempre almejou. E para sempre será muito amoroso. Que eu puder incentivar as pessoas para não desistirem dos seus sonhos, eu incentivo, porque todos nós estamos aqui na Terra com uma só finalidade. Sermos felizes. E ninguém tem o direito de dizer que você não pode ser feliz. Vá em busca do seu sonho. Confie no Pai, pegue na mão dele e vá. Vai dar certo. Estamos chegando ao final de mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Paulinha, nós vamos chamar para sempre. Até a próxima.